Fala pessoal, tá começando mais um Tô Bem Na Cozinha Hoje você vai aprender a fazer um farfalle primavera Esse macarrão fica muito gostoso, ele é saudável, ele é bem leve Ele vai cenoura, aspargos e também abobrinha E fica delicioso, você vai gostar bastante Então vamos lá aprender Numa panela a gente vai começar a ferver na nossa água pro macarrão Enquanto a água ferve a gente já pode fazer o molho Numa panela baixa a gente vai jogar o azeite, vai jogar as cebolas cortadas em cubo E aqui a gente vai refogar a nossa cebola por mais ou menos 5 minutos A nossa panela aqui tá em fogo médio, é importante não colocar fogo alto Porque senão você vai queimar a sua cebola Então vamos manter aqui o fogo médio só pra cebola ficar bem transparente e bem macia Depois de mais ou menos 5 minutos você vai adicionar o alho Ainda em fogo médio você vai deixar esse alho aí refogando por mais ou menos 1 minuto Se você achar que o alho tá queimando muito rápido você pode baixar o fogo É importante que o fogo aí esteja sob controle pra você não queimar aí a nossa cebola e nem o alho Depois de 1 minuto você pode então adicionar os tomates Aqui a gente tá utilizando um tomate um pouquinho maior que a gente cortou em pedaços Você pode utilizar o tomate cereja, é até melhor que você utilize o cereja Você vai deixar esse tomate aí de 2 a 3 minutos, não precisa ficar mexendo Pode deixar ele aí parado pra ele ir ficando macio Enquanto isso você pode temperar com um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta E deixa aí então uns 3 minutos até que ele fique no ponto Aí você viu o tomate já deu uma murchada, ele já ficou um pouquinho mais macio Agora a gente vai adicionar um pouquinho de trigo no nosso leite Aqui a gente tá utilizando o leite desnatado É importante utilizar um leite magro aqui Porque essa receita é pra ser uma receita leve Então no leite magro você dissolve o seu trigo Então você vai jogar toda essa mistura no molho que você tava preparando Aí você tá formando o molho branco do seu molho primavera Isso daí vai dar uma cremosidade, vai ficar muito gostoso Vai dar um toque muito especial pro seu macarrão Você vai mexendo então esse leite até que ele levante fervura Quando ele levantar fervura você vai contar em mais ou menos uns 3 minutos E esse molho vai começar a reduzir Aí você pode temperar com um pouquinho mais de sal, um pouquinho mais de pimenta E você pode ir experimentando pra saber se o gosto tá ficando bom E você pode ir corrigindo com o tempero Você tá vendo aí que o leite já tá reduzindo O seu molho então já tá grosso Então esse aí é o ponto em que você já pode desligar o fogo E você pode reservar que a gente vai continuar fazendo o macarrão na outra panela A sua água então já tava fervendo Você vai adicionar o sal e você vai adicionar o macarrão E vai seguir as instruções que tiver na caixa do seu macarrão Enquanto o seu macarrão estiver fervendo Você pode preparar os outros ingredientes do seu molho Então você vai cortar a cenoura em cubinhos bem pequenos A abobrinha você pode cortar nesse formato aqui que você tá vendo E também você pode cortar o aspargo nesse formato aqui Se você tiver dúvidas de como preparar o seu aspargo De como tirar o caule dele É só ler na descrição do vídeo que eu tô colocando os detalhes disso É uma dica muito simples mas é importante você ler lá se você quiser saber Agora quando tiver faltando 3 minutos Para terminar de cozinhar o seu macarrão Você vai adicionar então a cenoura Vai continuar mexendo E quando tiver faltando 1 minuto para o seu macarrão ficar pronto Você vai adicionar a abobrinha e também o seu aspargo Dessa forma os seus legumes vão ficar um pouquinho mais macios E vão ficar também salgados por causa do sal da água Depois que o seu macarrão estiver pronto É só secar toda a água E depois adicionar o macarrão no molho que você tinha preparado Agora é só mexer tudo muito bem Se você quiser ligar de novo o fogo Para dar uma resquentada no molho Você pode ligar Aí você vai adicionar um pouquinho de queijo parmesão Ralado na hora e também um pouquinho de manjericão O manjericão dá um sabor muito especial Agora é só terminar de mexer E o seu macarrão primavera já está pronto para servir É só servir e aproveitar Essa massa é muito boa Como você viu ela é saudável O queijo é o único ingrediente aí Com um pouquinho mais de gordura Mas todos os outros ingredientes são muito bons Muito leves Eu acho que você vai gostar bastante O sabor fica delicioso Essa então foi a nossa receita de hoje Se você gostou, curta o vídeo Favorita E até o próximo episódio E até o próximo episódio E até o próximo vídeo Obrigado.